Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo show de bola. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um hacker que invadiu o iPhone 13 em apenas 15 segundos, uma reportagem sobre o PCC usando a PSN da Sony para manter comunicações, uma nova greve dos caminhoneiros e como isso pode afetar a Black Friday, além de novos lançamentos. Então fica ligado. Agora, deixa aquele like amigão, como eu peço todos os dias, e bora para as notícias. Considerado um dos principais grupos criminosos da América Latina, o primeiro comando da capital, o PCC, utiliza métodos considerados sofisticados para se organizar. Novas investigações revelaram que até mesmo as pares do PlayStation Network, a PSN, são utilizadas para que os integrantes da quadrilha se comuniquem. A informação foi divulgada em uma reportagem do Estadão. De acordo com o veículo, a Polícia Federal realizou essa e outras descobertas recentemente. O sistema do PlayStation, que permite conversas por voz e por mensagem de texto, seria utilizado pelos bandidos porque eles estariam desconfiados de aplicativos tradicionais de comunicação. Por causa disso, eles testam outros canais para se organizar. Na pare, os investigados conversavam como se estivessem no telefone, já que não é necessário abrir um jogo para acessar a sala do chat. Segundo o Estadão, os integrantes do PCC se cadastravam na PSN, criavam unix, convidavam os parceiros e conversavam normalmente nos consoles. Além dessa descoberta, a PF verificou que o grupo utiliza criptomoedas para transferir valores advindos de ações do crime organizado. Entre os ativos utilizados está o Bitcoin, a moeda virtual mais conhecida e com o maior valor atual no mercado. E o AliExpress tem campanhas especiais para grandes marcas semanalmente. Se você ainda não sabia disso, eu recomendo que dê uma olhadinha na da semana que vem, Teclast. A marca de eletrônicos é bastante conhecida na China, especialmente por seus tablets e notebooks, que estarão com até 56% de desconto entre os dias 19 e 21 de outubro. Essa pode ser uma boa oportunidade para você que está precisando adquirir novos equipamentos ou dar aquele upgrade nos que você já tem. Vale lembrar que o AliExpress está com entrega rápida para milhares de produtos, com até 12 dias para São Paulo e até 15 dias para todo o Brasil. O link para as promoções específicas da Teclast está aí embaixo. Vai lá. Várias entidades representativas dos caminhoneiros anunciaram, no último final de semana, ter entrado em um estado de greve. A categoria reivindica ações do governo federal para aliviar a dificuldade que os trabalhadores têm vivido e ameaçam até mesmo paralisar o país a partir do dia 1º de novembro. Os motoristas de caminhões querem, por exemplo, que a classe seja integrada à aposentadoria especial e uma alteração na política de preços da Petrobras, já que o aumento no valor dos combustíveis tem dificultado a atuação dos profissionais. Apesar de estarem subindo o tom, de acordo com o Estadão, o governo federal enxerga que o movimento não deve prosperar, uma vez que, durante várias vezes, os caminhoneiros tentaram realizar uma grande greve nacional e não tiveram sucesso. O documento com as reivindicações dos trabalhadores que será entregue ao governo foi assinado pela Brava, pelo CNTRC e pelo CNTTL. Mesmo com a possibilidade de o movimento não prosperar, os caminhoneiros sustentam que esta é a primeira vez, desde 2018, que as três entidades representativas estão juntas com o mesmo propósito. Portanto, uma das dúvidas que fica é qual o impacto da possível greve em relação ao e-commerce? Marco Bekowski, que é diretor de vendas e CS da Manhattan Associates Brasil, explicou ao Tecmundo quais as perspectivas do comércio eletrônico caso as ações prosperem. O especialista argumentou que os efeitos da greve dos caminhoneiros seriam inevitáveis para todas as camadas e segmentos. Apesar disso, ele faz uma ressalva, abre aspas. Cada vez mais vemos varejistas, especialmente os grandes, internalizaram muito da entrega da última milha nos grandes centros urbanos. Ninguém estará totalmente blindado, mas veja um movimento destes afetando mais o abastecimento dos centros de distribuição e lojas do que a última milha digital, fecha aspas. Para conferir a reportagem completa do Tecmundo, você pode clicar na notícia aqui embaixo, que está na descrição ou no primeiro comentário. E a Ubisoft acaba de anunciar que o serviço de assinatura Ubisoft Plus, o Game Pass da Publisher, chegou hoje ao Brasil. Com mais de 100 jogos disponíveis somente no PC, o preço será de R$ 49,99 por mês. Entre as vantagens da assinatura, há a opção de jogar games recém-lançados, DLCs e diversos outros títulos antigos da companhia sem precisar comprá-los. O Ubisoft Plus existe desde 2019 nos Estados Unidos e Europa e tinha a proposta de trazer o catálogo da empresa por uma assinatura mensal. Com a contratação do serviço, usuários podem aproveitar um catálogo diversificado e crescente de títulos. Além disso, a companhia revelou que os usuários do Ubisoft Plus terão recompensas mensais, como itens de customização, boosters e outros conteúdos que poderão ser resgatados e usados nos jogos, possivelmente algo bem parecido com o atual Ubisoft Rewards. Com o tempo, os assinantes poderão evoluir dentro de um ranking de 4 níveis, bronze, prata, ouro e platina, e conquistar prêmios exclusivos de cada um deles. Um dos diferenciais em relação aos concorrentes, como o EA Play, é que todos os lançamentos são disponibilizados no serviço, enquanto no da EA há apenas testes de algumas horas, e é necessário esperar o game ficar disponível no catálogo meses depois. Chega nesta terça-feira ao mercado brasileiro o smartphone Realme GT Master Edition, modelo descrito como flagship que cabe no bolso. Quem comprar o celular na pré-venda de hoje até quinta-feira, dia 21, ganhará até R$ 250 de cashback e um Realme Buds Air Pro. O smartphone tem processadores Snapdragon 778G, 5G, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. O display AMOLED é de 6,43 polegadas, resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. A bateria é de 4.300 mAh, com suporte para carregamento ultra-rápido de 65 watts. Segundo a empresa, é possível carregar até 50% em 13 minutos. No quesito câmera, o smartphone conta com um sensor primário de 64 megapixels, uma lente grande-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Além disso, o GT Master Edition tem leitor de digitais sob a tela, resfriamento por câmaras de vapor e interface Realme UI 2.0, baseada no Android 11. O Realme GT Master Edition está disponível em pré-venda no site da Americanas por R$ 3.699, com cashback de R$ 250. No dia 22 de outubro, começará a venda oficial do smartphone por R$ 3.699. A edição 2021 da Tianfu Cup, maior competição de hackers da China, terminou com feitos importantes. Durante o torneio, os participantes conseguiram, por exemplo, burlar a segurança do iOS e invadir um iPhone 13. Em um dos desafios, a equipe do Kunlun Lab hackeou um iPhone 13 Pro ao vivo no palco, gastando apenas 15 segundos para realizar a invasão. Vale destacar que o smartphone rodava a atualização mais recente do iOS 15, disponibilizada na semana passada. Com um histórico de desbloqueios de dispositivos da maçã, a equipe Pangu realizou uma tarefa ainda mais difícil, executando um jailbreak remoto no iPhone 13 Pro com o iOS 15.0.2. Pela façanha, o grupo foi o vencedor da competição, levando um prêmio equivalente a US$ 300 mil, 1,65 milhão em conversão direta pela cotação de hoje. Detalhes referentes às vulnerabilidades exploradas nestas campanhas direcionadas ao iPhone não foram revelados, mas as informações serão repassadas pelos pesquisadores vencedores do torneio à Apple. Correções para esses bugs podem aparecer em futuras atualizações do sistema operacional. O Windows 11 é o principal foco da Microsoft atualmente, mas a empresa ainda não esqueceu uma clássica versão do seu sistema operacional. Na última semana, a Microsoft liberou a nova versão de teste de seu navegador, o Edge, e, curiosamente, a novidade também inclui um recurso para o Windows 7, que já não recebe mais atualizações na empresa, além de correções gerais para garantir maior estabilidade e segurança para o navegador no antigo sistema. Discreta, a versão 96.0.1043.1 do EdgeDev conta com o recurso Compartilhar para o Windows 7 e também implementa a função Picture-in-Picture, o PIP. Similarmente, a nova atualização traz consigo um extenso conjunto de opções de gerenciamento que permitem maior autonomia aos usuários durante a seleção de políticas ativas no navegador. Para acompanhar a lista completinha de correções e tem muita coisa, vai lá no link do Tecmundo na descrição ou no primeiro comentário. A Apple realizou ontem um evento online para apresentar novos produtos, como o MacBook Pro, chips M1 Pro e M1 Max e os AirPods 3. O que muita gente percebeu depois dos anúncios mais bombásticos é que a loja oficial da marca ganhou um item diferente, um pano de polimento, a clássica estopinha. Feito com material macio e não abrasivo, o pano de polimento pode ser usado com segurança e eficiência em qualquer tela Apple, incluindo o vidro Nano Texture, diz a descrição oficial do produto. O lançamento passaria despercebido se não fosse um pequeno detalhe, o preço. O item custa apenas R$ 219,00, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 18,25. Se o cliente quiser pagar à vista, ganha um descontinho de 10%, fazendo que o produto saia apenas por R$ 197,10. O material, que tem até o mesmo logo característico da marca, tem envio de 3 a 4 semanas e frete grátis. O assunto rendeu bastante nas redes sociais e deixou as pessoas desacreditadas do preço do paninho, que pode ser utilizado para limpar a tela do iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iPod e monitores. E aí, o que você achou desse precinho para uma estopinha? Deixa seu comentário aí embaixo. Lei Hong, CEO da Xiaomi, confirmou que a marca chinesa iniciará a produção em massa dos próprios veículos elétricos no primeiro semestre de 2024. A informação foi revelada durante um evento para investidores e, em seguida, divulgada para a imprensa chinesa. Zhang Ziyuan, diretor do Departamento de Marketing Internacional, publicou uma nota do anúncio em sua conta na rede social Able. Após o amplo sucesso no setor de dispositivos móveis, o mercado automotivo é o próximo alvo da Xiaomi. Em março deste ano, a fabricante apresentou o plano para a criação de sua divisão de carros elétricos. Para a nova fase, a companhia vai realizar um investimento de US$ 10 bilhões nos próximos 10 anos. A primeira ação da empresa foi o registro comercial para a unidade de veículos elétricos, concluído com sucesso no fim de agosto. Outro grande movimento foi a aquisição da DeepMotion, startup chinesa especializada em tecnologias de direção autônoma, em uma compra que visa acelerar a entrada no mercado e competir com outras marcas, como a Tesla. Segundo a Reuters, a Xiaomi já está aumentando o número de contratações para a nova divisão da empresa, mas ainda não revelou se vai produzir os automóveis de forma independente ou em parceria com uma montadora já existente. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 19 de outubro de 1979, foi lançado o ViseCalc, o primeiro programa de planilha eletrônica. Ele era eficiente para a maioria dos computadores da época, realizando quase todas as atividades principais características das planilhas eletrônicas. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo nesta terça-feira. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ir até o primeiro comentário ou na descrição deste vídeo, que estão o link de todas as notícias. Eu sou o Felipe Paião e você me encontra no Twitter, pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã no próximo Hoje. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.